Eu não se sentia tão só, pouco da praça de canto, não faz o nó Ela passa pro mundo, para pro tempo Não é pra menos, sorriso encantador Não joga o cabelo, eu sou da com coragem Imagina ela vindo por cima, imagina ela pedindo mais Ela leva pro céu e implora falando, pai, será que é pedir demais? E ele que sempre foi jogo doido, vetinho da rua Ela acreditava em horas iguais, ela amava a lua Fim de semana no baile, a semana no plantão Mais de um milhão de sonhos correndo atrás do pão Pra um dia ver sua família dentro de uma maçã Maior responsa é lidar com o que tem no coração Pensando em ganhar o mundo só com o que tem nas mãos Lembrou dos que já se foram em outra direção Sonho de andar pela pavelinha de foguetão O tempo de Deus não falha e a minha fé também não Ando com Deus não sou no cordão Se ela diz que sim é uma bênção Deixa eu te dar toda a minha atenção Mando da praba eu lembrei de você Mando da praba eu lembrei de você Mando da praba eu lembrei de você Se tu ficar comigo eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de platão O cão meu fugiu na mão Eu vou defender o chefe até o final No baile ela passou Opa, atenção já é normal Se tu ficar comigo eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de platão Com meu fugiu na mão Eu vou defender o chefe até o final No baile ela passou Opa, atenção já é normal Ela se sentia tão só Vou mudar pra ação de canto Não faz um nó Ela passava o mundo, parava o tempo Não é pra mim, não Um sorriso encantador Não joga o cabelo Isso dá pra coragem Imagina ela vindo por cima Imagina ela pedindo mais Ela leva pro céu e clorava no pai Será que é pedir demais? E ele que sempre fez jogo doido Vete da rua Ela acreditava e morna es iguais Ela ama para a lua Oh, are you with me? Tchau, tchau. Eu não tenho culpa de tu me amar Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nóis tá forte pra você servir Não era assim, onde nóis chega no esporte Um copo de uísque Ela manda mensagem apagou Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado Ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem Pra entender que não tem mais nóis Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Ei senhorito que passa Por que você quer saber se é a única Que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar Se eu disser que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu tô? Pergunta pra amiga ou só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério E por que de tanta neblina quando o bonde passa? Te desfilando na quebrada Ei, tica tu eres muígua Pensando bem você não merecia Nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem você era uma cínica E também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Eu acendo esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Minha mente vai até você sempre em que eu deito Sua boca, seu corpo, sua bunda, seus peitos Verdade, seu gesto, seu toque, seu cheiro Tudo que você tem bem, nas outras não vê Perdido em outras bocas, porque a sua não tem Tudo que cê quer saber, eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos e até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas sou que com você eu perco O corpo era igual piano Eu deslizo os dedos E ainda vem dizer pra mim Que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim Eu tentei me enganar Eu tentei me enganar, mas é você Te procurei em outros copos Noite atrás de noite Popo atrás de copo Só me diz se vem hoje Nunca mais eu te solto Baby é mó viagem se você fica sem nada Eu nem sou de me apaixonar, mas olha pra tu Minha última nem conta finge que nem foi nada Tipo surfista, eu deslizo nesse seu corpo novo Seu perfume francês ficou na minha casa Eu lembro, cê me disse, eu não sou só mais um Até se for mentir, cê fala na minha cara Com você nenhuma se compara Perdido em outras bocas, porque a sua não tem Tudo que cê quer saber, eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos e até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas sou Que com você eu perco Coloco ela igual piano Eu deslizo os dedos Que ainda vem dizer pra mim Que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim, pra mim Que é fácil de... E eu mais E eu mais E eu mais Duas doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia, indo mais E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Me despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebicito que eu fudei Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Like esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amiga ainda É palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia, indo mais E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de mapa Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mina Quando eu perco a vergonha Eu sou tímido, mas sou ligeiro Um garoto tranquilo Não bebe nem fuma Mas ama transar o tempo inteiro Um fetiche de malandrade Sol e desce com a mão no cabelo E o desfecho da noite é em casa Ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atrizes Todas elas jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Doas doses, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia indo baixo E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Do seu lado sou tão forte Não me deixa sem suporte Tu promete mesmo longe Não ficar na indecisão Juro por Deus se os cara Vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado Romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro Fama e nem por condição Juro por Deus se os cara Vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado Sou o menor surtado Romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro Fama e nem por condição Cada noite Passei sem você Machucou Mas soube viver Deus me disse Filha socorrer Quanto tempo Eu sou mais você Juro por Deus se os cara Vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo um de exemplo Eu vou deixar fodido Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me rende por dinheiro e fama E nem por condição Desabafou pro espelho Viu que não tinha defeito Botou o melhor batom Só pra me impressionar Depois quebrou meu coração Me teve na sua mão Fez de marionete Pra você brincar Se fez de sonsa Pra chamar mais minha atenção Sempre me afrontar Mas me tem na sua mão Só não fica nessas defesas Juro por Deus se os cara Vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado Romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro Fama e nem por condição Se quer Faz o que tu quiser Sou teu homem Tu minha mulher Vários ficam no seu pé Não importa o que ficou pra trás Essa mina só Falam demais E não faz o que Nós sempre faz Eu não quero guerra Eu quero paz Juro por Deus se os cara Vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo De exemplo eu vou deixar fodido Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me rende por dinheiro Infame nem por condição Eu vou deixar logo Depois cê estiver pelos prédios Yeah Vig baby Uh Essa garota quer sentar em mim Mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo meu dinheiro Mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo Por isso eu espero Sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo Por perto nega Jamais eu posso me distrair Fala mais eu Sei que gosta Gosta e por isso que fala Fala Chama meu nome gostoso, mais de uma vez Pra ver se cê decora, mais de uma vez Mas o rio foi chutando lata, hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça Três coisas que fazem a cabeça, mas eu ainda sou o mesmo Eu ainda sou o mesmo, eu não mudei com o passar do tempo Volto pelo seu cheiro, porque às vezes eu não lembro Quero você na minha cama, só tu fala a hora É mais uma madrugada sem seu beijo e agora Junto com meus fachas, vento da X1 Não vou fazer fumaça, lucro caldo no balão Até desce o black e lança, os whisky no copão Morrendo igual criança Baby, você tem uma diferença delas Tu parece uma princesa, tipo das novelas Tu sem nada na minha cama, é pique aquela cena Com você é bem melhor que ganhar na telecena Essa garota quer sentar em mim, mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo o meu dinheiro, mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo, por isso eu espero, sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo por perto, nega jamais eu posso me distrair Fala, mas eu sei que gosta Gosto e por isso que fala, falsa Chama meu nome gostosa, mais de uma vez Pra ver se cê decora, mais de uma vez Mas o rio foi chutando lata, hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça Três coisas que fazem a cabeça, mas eu ainda sou o mesmo O resumo da noite sou eu e você fica tranquila, não marca nada Tira a blusa, tira a lingerie, fica com a porra da bunda na vaga Fica tranquila, cê tá comigo Eu que domino todas essas áreas, fica tranquila, cê tá comigo Sempre tô nos acessos do prédio, quase impossível ficar no tédio Tô cheiroso e trajado em direção ao bairro Meus manos no carro carburando remédio Se cê diz não me vê, cê só pode tá certo Eu ainda não cheguei, mas eu tô quase perto E mesmo se nós estiver na hora errada, certeza que eu ainda sou o cara certo Essa garota quer sentar em mim, mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo o meu dinheiro, mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo, por isso eu espero, sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo por perto, nega jamais eu posso me distrair Fala, mas eu sei que gosta, gosta, gosta e por isso que fala, falta Chama meu nome gostoso, mais de uma vez Pra ver se cê decora, mais de uma vez O meu filho foi chutando lata, hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça, três coisas que fazem a cabeça, mas eu ainda sou o mesmo Negale, he sent me the magic P-p-poga, what are you doing? Ela me engana dizendo que, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que, vai, faz mente pra mim Garota como cê tem coragem, de mentir olhando no meu olho Eu contar dos seus erros, não foi um, não foi dois Errou de novo, maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fodeu comigo ontem, foi embora hoje E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico? Se eu dispensei todas as garotas pensando que você ia fechar comigo E eu recusei todos os convites, mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que Eu fui tão inocente Fui tão inocente em cara e no seu Inconsequente Bicho interloquente, esse daí sou Eu, eu, eu Como eu posso acreditar em você, se isso é uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois, é só decepção Eu já tirei tanta chance, mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa e faz um sexo Se a intenção era não ter compromisso E falar por que tu tá fazendo isso Me fala por que não deixou eu chegar nisso E controlar pra não perder o juro Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai negar? Até quando eu vou me despedir? Até quando eu vou te esperar? Não sente em cair no oceão, feliz, entreloquente Esse daí sou, eu enche fumaçadamente O dia amanheceu, de distância entre a gente O que aconteceu, me fala o que tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que ama, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que ama, dizendo que ama Ela me engana dizendo que, faz mente pra mim Quando eu posso acreditar em vocês, isso é uma mentira Quando eu posso acreditar em nós, isso é só decepção Se eu já te dei tanta chance, lemar, você seca e vacila O colega era muito gostoso e faz um sexo É o Pose E nessa madrugada, tu foi embora de casa Nem vi você arrumando armado Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Você tem falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são causas perdidas e o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim, conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo pra você sobressair Mas se não quer, então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E se depois quiser eu não vou querer Vai se arrepender O coração bandido sabe tá na pista Vivendo a vida todas que é MD Eeeh Eeeh Tua amiguinha quer sentar Pode ter certeza A que falou mal de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Fom Lodon, eu passo a mão Não quero admitir Preocupado com minha vida Tão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Fom Lodon, eu passo a mão Não quero admitir Viva o que você quiser, tenta pra dar da lua e vir Poucos me amam Muitos me odeiam Eu não sei quem confiar Eles tão louco pra me matar Então abre o olho o leque Pode tentar me imitar Ninguém consegue Puxa o fundamento do pivete Licença, sou o meu próprio champ Você só é homem de internet Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Fom Lodon, eu passo a mão Não quero admitir Preocupado com minha vida Tão pegando tua mina ali Tamo passando aí Olha pra nós aí Olha pra nós aí Olha pra nós aí Eles não aguentam ver nós sorrir Se ela quer eu vou investir O bagulho não vai fazer ela sorrir Eles não entendem Invejoso fica na atividade Eu não vou responder tu uma mensagem Eu não vou responder tu uma mensagem Mas só vá o meu flow no teu pendrive Curto a vida antes que mano seja tarde Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Fom Lodon, eu passo a mão Não quero admitir Preocupado com minha vida Tão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Fom Lodon, eu passo a mão Não quero admitir Bebe o que você quiser Tão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Fom Lodon, eu passo a mão Não quero admitir Preocupado com minha vida Tão pegando tua mina ali As mulher pelada e a glock de roupa Dois menor veneno, vigia na porta Não se assuste se amanhã eu tiver com outra Muito querido e perigoso Essa fofoca eu tenho um celular pra antes E outro pra depois da meia noite Vários nomes Pra confunde os verme, os cuzão, mano Eu mirei longe Acertei na metade e tu nem sabe aonde Já perdeu de vista um tempo e ferro no horizonte Tem um lugar que a gente se ama e não se esconde Nem mascara as roupas de marca e a mente espante Fugir junto com alguém que valha eu sou da rua Mas é isso que eu sonhei pra mulher pelada e a glock de roupa Dois menor veneno, vigia na porta Não se assuste se amanhã eu tiver com outra Muito querido e perigoso Essa fofoca eu tenho um celular pra antes E outro pra depois da meia noite Vários nomes Pra confunde os verme, os cuzão, mano Eu mirei longe Acertei na metade e tu nem sabe aonde Já perdeu de vista um tempo e ferro no horizonte Oh, mãe Me perdoe pela bagunça na sacada É que ontem eu esqueci meu endereço Eu tava com duas dentro da XC Uma era atual e a outra me é Imagina a merda que eu arrumei Mas eu juro que não foi minha intenção Só fui perceber depois que acordei Tô arrependido, mas foi muito bom Fri amoroso é menor Clima gostoso, sexy, selvagem Fala a verdade que no fundo você gostou disso Dentro do carro, vento fechado Com a mulher pelada e a glock de roupa Dois menor veneno, vigia na porta Não se assuste se amanhã eu tiver com outra Muito querendo e perigos Essa é a fofoca Eu quero ouvir o rapado Outro pra depois da meia noite Vários nomes Pra confunde os velhos, os cuzão, mano Eu virei longe Meu Senhor A cara do primo Eles apontaram o dedo e armas contra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra Atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona na escuridão Costurando a favela de África Twin Agradeço a Deus os livramentos Outra noite traz soeira Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Eu chamo o freio de mão do cavalinho de pau Faço sério, eu canto o pneu e pego a contramão Porque na fuga onde o piloto é o ator principal O adjuvante não tem tempo nem pra reação Quando a entrada da favela se aproxima Eu taco logo dois pro alto e vou pra cima E o rastro do dinheiro é certo Eles vêem que nem chegaram perto Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo É o pose Diretamente no miolo No trono de tijolo Respeita que é o pose na voz Nós já passamos o fogo Agora o bagulho doido Hoje quem reina no top é nóis Mas fui molotão até chegar aqui O inimigo fez de tudo pra me destruir Deus foi meu guiado, eu sabedoria Não me deixou desistir E hoje eu vou barolar de BMW Passagem 5 blindada, tu sabe que é o saco A arma do no morre Queredor no asfalto A gente que entra no caminho do meu nóis é joado Eu acendo a flor pra relaxar Tropa do batete que tá mantendo Fazer a cara do crime Buscaria do momento Tá tranquilo De rolezinho de PCX Eu sempre quis ver as criancinha feliz Tá mó voz de Deus nos acessou Tudo calma hoje é só progresso E se donar no clima muda nóis tá na atividade Poletividade onda na comunidade Vida reboada geral tá ciente A danada brota sabe é coisa mais pra fazer É tanto ouro que meu pescoço até some Cintura ignorante pra bão de peitar o homem Eu acendo a flor pra nós transar Hoje eu vou jogar tudo aí dentro E se me der o que eu quero Cê vai ganhar um apartamento Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos E saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo E ao passar do tempo Aprendi Que poucos amigos vai tá do seu lado Quando tu mais precisar A vida é assim Por isso eu não quero ninguém Se aproximando de mim Ninguém Entra na minha mente Faz a minha cabeça Porque eu sou blindado Ninguém Vai ver eu deixando na época Minha doutrina é essa E eu não paro com o falso Sou de raça Conheço na palma da mão Pavãozinho, pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho tá voando e fazendo 300 mil numa semana Não entendo Porque só nós de favela é perseguido pelos canas Favelado, empresário, MC, ator Eu sou eu E sempre esse invernozinho Eu tô Entre o stop e dentro da cena Tremba lá do rio Se não chamo de little hat Chama de cabelinho E ela liga pra dizer que tá com saudade de mim Eu tô no complexo e fumão Viu que a vista aqui é de outro mundo Se amarrou no estilo vagabundo Gostou tanto que se aprofunda Você fica tão bonita Com essa sua maquinha de fita Cara com a Mona Lisa Algo que fez o Deus desinvejar Se se aprontou toda Viste a melhor roupa E brotou no baile pra me procurar Puxou minha camisa, novinha de time O mundo para só pra você passar A cara do crime Terror dos alemão Novinho de idade Mas não falta disposição Fogo no balão Pra relaxar que eu tô no plantão Já faz um tempo Já pode até ser menorzinho Já faz um tempo pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo O que eu não sei? O que eu não sei é meu? O que eu não sei é o que eu não sei é o que eu não sei o que eu não sei A dor não sabe nem a dor não sei o que eu não sei o que Oh, jutei vai! 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 Tá lutado de pirão! Yeah! Pros amigos tubo de lá Sério emoção quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer sangue Tem um facão estampado na balacã Brilho do cordão, cega quem não acredita Jesus andava com 12 mas um era ju 9mm embaixo da bunda Nunca me rendo e se precisar vai ser chuva de bala Nos filha da pú Vários bico pro alto, Lili vai cantar Pros amigos privados Representação no oeste, varor de amante bruto Dos meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto muito Mesmo assim eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel Pelatas e histórias da mente do nego Porto um AK que te faz sentir medo Te mando, te mando embora mais cedo Isso é, literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista, mas tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risca Esse nego é um peixe, ele mordeu a risca Esse nego é um peixe, morreu pela boca O exemplo é o lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles querem testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Tá querendo se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola, ouvindo o CD e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar, te cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar, chegou nota que tu quer Acelerando as rodas, com o barulho das jóias Anemão na sola Piranha, comenta, me nota, me nota Dia a dia mais iluminador Não vai brilhar, douta noite mais abençoado Peck na boca, maco na bag Te levo pra Noronha, hoje tá meck Bala de ponta oca, vai te dar match Eu não fechei com a boca E nem com os vermes Tudo que eu quero eu faço, nega não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram, todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo, foda-se a cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado igual um carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde, só sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Ei, Deus, eu faço uma oração Guarda meus irmãos Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão, yeah Dos inimigos eu sinto muito Visão noturna, eu tô no escuro Fudendo essa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe, não vou fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Os de menos acreditei no meu sonho Veja onde eu tô, NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho um compromisso agora, ela continua sentando E se nós passa, ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dó depois do baile Fudendo a peça, sarra na peça Sei que tu gosta, neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede final fame Minha visão de criato vem chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muito amar Sem amor e sem mancar Na neirinha tá nada mal Agora não falta nada Se brecha, nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com doce Na hidromassagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rádio Vai tirar tua puxa Se satisfaz Que tu tá com mais sinistros O pulso cheio de joia E o meu bolso cheio de nota Rap que Vinicius Júnior Vem novinho fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a melhor gestão Só lazer, vivo nesse pique E nós tem a melhor gestão Só lazer, vivo nesse pique Continua, fluiu Mais uma noite com essa gata Pegue esse esquerdo e acende a bagaça Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica Minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de Nasa Linda de qualquer jeito Em todos detalhes No corpo, no voce gemendo Eu lendo em braile E ela é foda Na pista e na cama Pega fogo Gosto quando você Cavalga e geme Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Fuflo eu, suflo eu Mais uma noite com essa gata Fuflo eu, mais uma noite com essa gata Mais uma noite com essa gata Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa roba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa roba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Tem tatuagem do emoji de foguinho na raba Puxa a radinho vendo ela dançar pelada Bunda um gigante marquinha de fita batendo palma Meu coração acelerado pede calma Taca fogo na baga que acalma minha alma Põe o lente fixo eu meto ficha nessa gata Mais uns goles de macalanha lá toda molhada Aproveita nós dois que o tempo viaja Eu e você, nós dois, tom bom Contigo o tempo pode passar que eu nem vou mais ligar Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza PEDRO LUTO URAZ Ela se apaixona na pica Se apaixona Ela se apaixona na pica Diz quem é maior que minha mídia Imagens, fotos, vídeos Ela me falando I need you Essa é a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é o negro de gato Pede pra fumar mais um Ela pode vir sentar em mim Ela só vai sair porque o bom é de sair De calciar, safadurando faminto Quem financia essa porra é o loto do beat Toma, 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 baby, toma Nós fazendo brana, como sempre, a mesma história Terrubando todas essas lojas, a mesma história Nós fudendo a noite toda, sempre a mesma história É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é o negro de gato Pede pra fumar mais um Se eu não casar, você vai sentar pra mim Forte é parda na onda do bold Lança bala e o esquina mentir É que nesse jogo eu prefiro viver assim Sem sentimento por ninguém Toma, 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 toma Toma, 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 toma toma, toma, toma O que mais gostoso eu gosto quando flicks sana Machado o cordão do meu pesquiso Pensei quem me ama, Fantasma no meu bolso Botar na minha cama É que eu olho no pescoço Eu tô pela noite, vivendo essa vida de celebridade Toma, 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 toma É sempre a mesma história, ela vai, mas sempre volta Pede pra fumar mais um Fica calma minha bebê, você tá com nova moda Tu vai sentar na minha X1 É sempre a mesma história, ela vai, mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome, ela que é um negro de gato Pede pra fumar mais um Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Mas pensando bem, é melhor assim Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Várias ligação sua pra atender Tava no plantão, noite sem dormir Dia de operação e se a bala comer Vou pedir pra Deus, pra olhar por mim Tentas 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 Se usa os covos suados o ponteiro faz seu tdk tdk tk tdk ah 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 Bem louco de bala Desça império o Gorilla Aber Ganzentem não DO a Ela pegou meu celular pra gravar tiktok tiktok Botou minha música de fundo, gravou com a minha camisa E me marcou no Insta pras suas amigas saberem que é lá que tá no comando Comando Eu deixo ela pensar que é ela que toma conta do leme Outro dia, ligue e me chama de vida Pá, passa lá em casa Pega o meu cartão black, faz tua unha de fibra, marquinha de fita Gostosa Bota teu kit Chanel Perfume Carolineira Hoje eu vou te proporcionar o melhor do melhor Um rolê de McLaren Degustando macalã E pra tranquilizar um cigarro de palha Nossa foto é tão foda, sinto algo meio que diferenciado Chega pra não, nunca chega ao final Toma isqueira, fogo na baga Toma um gole, em minha calma Tudo lento E eu não sei se eu viajo na ponta dessa maravilha Nossos copos suados, o ponteiro que faz tic tac 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 Nossos copos suados, o ponteiro faz o tic tac Tic tac Ah 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 Bem louco de bala Desce em pé ou goldilha, ela senta e não para Ela pegou meu celular pra gravar tic tac Tic tac Ah 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 Botou minha música de fundo Gravou com a minha camisa e me marcou no insta Pra suas amigas saberem que é lá que tá no comando Comando É lá que tá no comando Comando É o pose do rudo A cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela quer da zona sua, eu sou criado rodo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance ao bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo Desão com o perigo Ela gosta de bandido, né? O bicho é envolvido Que patricinha duida Que entra no carro, bicho, agora vamos dar o giro Leve ela nos alto pra ela vir o rio tudinho Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lele Saudade batindo no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Tá na parte de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lele Saudade batindo no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui E assim, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé Que foguete não dá real Nós incomoda Favelado, chique, empilhão nas notas Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre perguntar se no carro tem droga Pode revistar E depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, varas revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa Deixa o trem caro passar Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui L.Cash Eu fumo de trajeto Hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O legado não entende A filha dele do meu lado Cadê no seu tia? M.D. baseado Ampara tudo Se pergunta quem é o pretinho Ele não entende De onde vem tanto din-din Querem saber Se é artista ou se é vagabundo Não vou dizer Que pesquisa meu nome no rú Eu fumo de trajeto É lá que eu perdi Mas é a cara do crime Quando senta não se esquece Prosperidade Eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Se permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja O teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz Dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim Quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar Usufrui do que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria eu também mato e morro Fora da lei Se não quer problema então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem pente então manda peitar Que o papo do mano é um só Nós não vai recuar Nós não vai recuar porque Tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui E aí 15 Menor pra ela melhor Dia de baile ela senta no paulo Vem de panema mostrando o decorre Dia de loutor ela só foge no pelo Essa filha da puta me beija e me foge Dia de baile ela senta no paulo Vem de panema mostrando o decorre Dia de loutor ela só foge no pelo Essa filha da puta Baby Ness Ness Baby Ness Ness Baby Ness 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 Escolho o thread mais tarde É o cordão mais pesado Vou rir com aquela coisa mais pra frente da cara Travei o mano atrás Não dei o baque no chão Olho pra nada na resenha Carmelho do tiktok Doze whisky Como eles viveram Um dia de baile rolando Baile No carro Bicho modelo do ano Você Você Vem jogando Na minha cara Ela pede Luz Mardido Arca estrelas Perfum Whisky Macalho Essa luz Abaixo calcinha Aumento volume Para linda muita mídia Vindo de fora que nem turista Ela quer ver casa amiga Vida bandida Niga Mas sabe que eu não vou atender Mas sabe que eu não vou atender Mas sabe bem de qual vai ser Quando voltar pra base você fode com habilidade Fode com habilidade Niga, senta com agilidade Ela é mó viagem Um vetinho de verdade Nunca que confunde vontade com necessidade Niga, eu lembro que eu tava mal Agora eu tô cantando igual croque na laje Whisky em 21 anos Tá combinando com meu ouro 18 quilates Essa vadia querendo fuder minha vida Mas dela só quero uma parte Ah, vetinho, vetinho Olha o que eu consegui Antigamente eu tava na esquina no trap Agora eu tô com a mencite Antigamente eu tava na esquina na merda Agora eu tô com a beat Como que um vetinho do meu na favela Hoje acordou no jardim E a de baile, ela senta no pau Ela vem de panema mostrando da cor E a de doutor, mas só foge no pelo Essa filha da puta, me beija e me forra E a de baile, ela senta no pau Ela vem de panema mostrando da cor E a de doutor, mas só foge no pelo Essa filha da puta É de altura real nós temos Com a benção de Deus nós temos BBB, miséria, mais de cem Jovem, rico, jovem Ninguém vai parar o trem Desde que nasci, nunca me vi melhor do que ninguém Meu Deus não vou de Balmer Pés de BL e cocaine Muito calmo e confiante Gente milionária zen Eu sou o futuro e tenho o legado De paco, rabanico, espaco Aperta um balão no caldo De chave vem pro meu quarto Pede tapa na cara de quadro No vivo de aparência te roubo Porque eu tenho mais sede Só canta a minha vivência playboy O que tu canta é fake Isso não é um show É apenas um assalto De coração vazio Do rio E com meu bolso louco Tá nada mal na main street E aí 15 Menor pra ela, menor Dia vem pra dela, senta no Paula Vem de panema mostrando de acordo Desde que eu tô, vai só foge no pelo Essa filha da puta Me beija e me foge Desde que eu tô, vai só foge no pelo Essa filha da puta Me beija e me foge Desde que eu tô, vai só foge no pelo Essa filha da puta Baby Dance, dance, baby Dance, dance, baby Dance, dance, baby Dance, dance, dance É que ela chega de batom vermelho Já mandou atenção Tem as suas verdades e qualidades A convicção E se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É linda e chique E cheia de ambição Hoje o dia é esse Quarenta graus Ela brota da bar Biquíni vermelho Toda gostosa E muito sensata Pegando esse bronze Uma caipirinha Essa mené é gata Da cor do pecado Maquinha e o saldo E longe de Preocupação Te falar que essa mina Nem é fácil, irmão E se For de emoção A parada é que ela foge de decepção Já tá na descrição Eu sinto quando mano é vacilão Se lajei a te ocupe Mas sei que me dá uma condição Linda vem pra cá Ah, 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 ah Pra nós marolar Ah, 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 ah Sem hora pra voltar Ah, 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 ah Só pra ressaltar É que ela chega de batom vermelho Chamando a atenção Tem as suas verdades E qualidades E a convicção E se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É lindo e chique E cheia de ambição Eu tô no alto do morro Às sete horas eu te busco Exercendo a minha função Movimentando o lucro Sempre na postura Sempre com as grifes Sempre com o coração puro Olhos falam armado que a boca Olhos que enxergam o futuro Qual vai ser? E se for pra ser? Não é só questão de querer Vem o importante Vem no decorrer Independente da meta de ver Cê conhece meu vulgo Sabe da importância Da ambição E pouca ganância Dou ideia pra essa malandra É que ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades E qualidades E a convicção Que se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando lili É linda e chique Cheia de ambição É linda e chique Cheia de ambição É linda e chique Cheia de ambição Que se for vai ser? É linda e chique É linda e chique É linda e chique De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável eu tô seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta brabo e taca fogo E nada me estressa, nós é o trem Vários querem ser também Mas trem bala original tem que vir de onde nós vem Vários amigos que eu perdi pra vida louco Se derramar tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ombro e de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Fé em Deus, nada me abala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara porque a tropa tá em alta Ela só é os faixa Só pitibo de raça É a melhor gestão complexo Dominando os alto igual Falcão Fazendo a onda com os cria Na atividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tentar contra nós tu se fode E o jacaré sempre comigo Destaca no pano Um pantano no guarda-roupa de todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil Nós segue lucrando Metade de vida concluindo E Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiros Não esqueço da minha raiz E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Fé queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do rio A cara do chefe do crime perfeito Fala o que quiser, nós é exemplo mesmo Do aquele jeito, x6 nervoso De fleque no rosto atrás do meu dinheiro Uiê O sonho dos cria É ser o mágico da família Prosperidade atrai a melhoria Ima de piranha todo dia, todo dia Savela no fio, tô no carro bicho Grana mais limpa que a do ministro Silvagem extinto A vitória de quem corre risco Da nada Chupa molhado, tu sabe? Vi como me recita Dentro da BMW Me dá pedido a melhor vida Busquei cada um, de gelo, de coco De longe do ver, brilhar, uuuh Temos aqui o melhor produto Ando com meio milhão no pulso É tu que dizer que nós não pode Gastei vinte mil no camarote Várias e luxo no nosso porte Tropa da mestre, se a firma é forte Nós é outra Sabe que o trem caro tá na pista Vai ver nada o chique tá na mídia Ouro pra família e para os cria Melhoria Que se ela quer dar, não deixe o pé depois Valenciaga, derca no meus pés Espiando um lance igual o seu olho Tipo Neymar, coleção de rolés Ombro e de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Ombro e de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Muita onda Black lança Do santo amado Vou chapar Nesse louco Vem cá onda Black lança Do santo amado Vou chapar Nesse louco mundial No Paypal, eu não vou parar Hoje tudo é melhor que os anos atrás Dinheiro a mais, já não falta mais Muita onda, Black Lança Do Santa Amaro, do Chapa Muita onda, Black Lança Do Santa Amaro, do Chapa Ela é rica, pai, quer usar o lança do Santa Amaro Colocou o peito de silicone, tomei o melzinho, hoje nós vai transar Mais um hotel, ainda bebê, fuma, fuma, um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Mano, eu tô viciado no lucro, bateu o boom, bap e o trap Você sabe, eu sou o único, original, com Caxe mais caro do game, ouro no dente, bala no pente Eu foda essa bitch, eu nem sei o nome dela Será que ela é RGP? Ela é rica, pai OnlyFans, quer usar o lança do Santa Amaro Colocou o peito de silicone, tomei o melzinho, hoje nós vai transar Vamos mesmo, hotel, ainda bebê, fuma, fuma, um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Muita onda, black lança do Santa Amaro O chapa Muita onda, black lança do Santa Amaro O chapa As vezes eu acordo e me sinto distante de tudo Obrigado Muras As falhas não me derrubaram, elas só me fizeram mais completo Acordo, me olho no espelho e posso me sentir cada vez mais Tá distante de tudo, distante de tudo Tá distante de tudo, jamais perdoço do mundo Nosso lifestyle é um insulto, faça minha fé, meu escudo Eu sou o caminho no escudo, sou o valor no fim do tudo Quem vem da onde nós viu, tem que ser melhor em tudo A vida coloca você em teste, o mundo parece cair as vezes Ninguém vai tirar o que você merece, tomamos de volta o que não era deles É bem maior do que não aparece, ganhamos por mais que você nasce Esquece o desinteresse do dos falsos, é mesmo porque a sua vida vai sempre nasce Estrela, porque você tá tão distante Na terra, princesa Seremos eternos amantes Na guerra As falhas não me derrubaram, elas só me fizeram mais completo Acordo, me olho no espelho e posso me sentir cada vez mais Distante de tudo, distante de tudo Tô bem distante de tudo, mais próximo de mim mesmo Minha life style é um insulto, e a dele só o normal mesmo Minha vida é cara, aquelas de invejar Abençoada, não poder me tocar Hoje no curso passo tão arreco, pra isso nem significa nada Pergunta como que eu fiz isso perplexo Vivo minha vida na improvisada Passa atrás de pasto, o nome seu site estiver vendado Sou grande, isso é fato, eu vou se iluminar Saia de tudo, encontrei o meu lugar Meus sonhos bruscos, também posso voar O que se impede, só o que há aí dentro Saia da pet, não perca mais tempo O caminho do tesouro, irmão sempre é o mais lento Os que insistem são poucos, querem viver só o governo Lindo no álbum, não fale, game over, deixou os fracos As feridas deixam calma, em tudo aprende ser grave Distante de tudo, distante de tudo Tá, distante de tudo Distante de tudo Tá, distante de tudo 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 Tchau, tchau. Fazendo corre virar, fãs no Insta, gramas da Bra, bala na boca da Gá, ela balança da Rá, ela me pedindo tá, pra depois me pedir peça da balança e A, gastando tudo na Nike. Eu sei que eu sou jogador caro, juntando grana pra comprar meu carro, talvez a X6, talvez o Veloz, tem um Golfo e Sapão pra poder começar a jornada, pra poder começar a jornada. Uh, TH já deixou meu corte na risca, se é dia de baile eu arrasto as paniquete, já tô trajadão deixando a vida me levar. Hoje eu vou de Braz ou eu vou de XR, TH já deixou meu corte na risca, se é dia de baile eu arrasto as paniquete, já tô trajadão deixando a vida me levar. Hoje eu vou de Braz ou eu vou de XR, yeah? Toca lá, toca lá, joga aqui lá. Eu acho que eu vou de XR, yeah. É, quando eu tô com a mão som no... Isso, isso. Gata, joga esse rabão, quando eu tocar meu som no paredão, joga de laden, faz carão, joga o cabelo, vai até o chão, sobe rebolando, depois trava. Bando quadradinho, sarrando em mim, continua se destrava. Balançando a raba, balançando o lanço, balança a garrafa, lança, balança, balança o lanço, balança, balança a raba, balança, balança o lanço, balança o lanço, balança o lanço, balança o lanço. Ela é um mundo pelado, olha o tamanho dessa raba, olha o tamanho dessa raba, mulher, vou te arrastar mais tarde, te amostrar como é que é. Vamos funer gostoso, e te fazer subir pelas paredes, ela é um mundo pelado, olha o tamanho dessa raba. Gata, joga esse rabão, quando eu tocar meu som no paredão, joga de laden, faz carão, joga o cabelo, vai até o chão, sobe rebolando, depois trava. Bando quadradinho, sarrando em mim, continua se destrava, balançando a raba, balançando o lanço, balança a garrafa, lança, balança, balança o lanço, balança a raba. BH já deixou meu corte na risca, se é dia de bala eu arrasto as paniquete, já tô trajetão deixando a vida me levar. BH já deixou meu corte na risca, se é dia de bala eu arrasto as paniquete, já tô trajetão deixando a vida me levar. BH já deixou meu corte na risca, se é dia de bala eu arrasto as paniquete, já tô trajetão deixando a vida me levar. BH já deixou meu corte na risca, se é dia de bala eu arrasto as paniquete, já tô trajetão deixando a vida me levar. BH já deixou meu corte na risca, se é dia de bala eu arrasto as paniquete, já tô trajetão deixando a vida me levar. Não atendo quando cê liga, meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista, madrugada é foda, na mente é várias fitas. Só me vem você, perdoa por tudo vida, se eu tô no corre, não atendo quando cê liga, meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista. Madrugada é foda, na mente é várias fitas, só me vem você, perdoa por tudo vida. Todo dia o mesmo papo, aquela mesma história, eu preciso ir e ela me diz, mais tarde cê fala. Só pra confirmar, ainda quer que eu deixe, uma das minhas joias e pra me instigar, manda foto no espelho. Espeito de fora, te conhecer malvada sem sentimento. Nosso lance é caso sério, mistérios e momentos, toda vez que ela me pede. Com carinho eu boto dentro, morena do porte médio, bunda grande, toda minha, perdoa por tudo vida. Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga, meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista. Madrugada é foda, na mente é várias fitas, só me vem você, só me vem você. Eu sei que é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo. Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos. Quer me ver cara a cara, você já sabe qual é o endereço. Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais tempo. Fanática, 50% safada, 40% maluco e o resto que sobra toda dramática. Ah, 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 te empate cá, fica de canto se eu não tô lá. Amor, eu tô no meu corre, fazer dinheiro pra nós mesmo gastar. Ah, 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 ah. Perdoa por tudo vida. Desfilando na quebrada Moleque que até ontem não tinha nada Hoje gasta na noite, com joias pra gato Ninguém tentou com ele, hoje não arruma nada Eu escolho o carro pelo final da paca O desvio na semana é o menor, não cem cá Debaixo do banco, que descansa a mataca Mas ela só canta com a atitude errada Se cê mosca, cê vai sentir o back Carburando na night Ela disfarça o olho vermelho com a darte Cê acha que ela é santa, cê acha o errado O negócio acabou de cair no clickbait Meus manos faz dinheiro demais, demais Meus manos faz dinheiro com site A porra dessa grana pingando toda semana Aparece até pensão do pai O foda é que meu bonde sempre quer mais Querendo ou não, um dia a casa cai Por isso que eu moro nos prédios Se tenta derruba, meu mano, cê não vai ter paz Desfilando na quebrada Moleque que até ontem não tinha nada Hoje gasta na noite, com joias pra gato Ninguém tentou com ele, hoje não arruma nada Eu escolho o carro pelo final da paca O desvio na semana é o menor, não cem cá Debaixo do banco, que descansa a mataca Mas ela só canta com a atitude errada Sem ser mosca cê vai sentir o bairro Cê já sabe O que que fazer no interior da nave? Rodízio de beck e várias massas Se ela me pede, eu bolo a trave Calma, calma a vida, puxa, prende e passa Se o pai dela sabe, vai ser grave Que a protegida prefere os mandraques Gá garoto, eu te disse, foi desde o início Mas juro, no ato, bebê, foi difícil Se seu teste pôdeu negativo Eu sinto te informar, isso pra mim é positivo Contabilizando forte Fazer grana fácil vira o vício Por causa disso elas querem me dar Mas juro, nem sei se é propício Rolando arroz e cobrindo o corpo de todos meus manos Tipo um uniforme Hoje que tá tudo nos conforme Cê quer colar, mas não te vi no princípio Meus manos faz dinheiro demais Meu mano faz dinheiro sem sair da cadeira Convertendo cripto em reais Pingando tanto já tá inundando a carteira Meus manos faz dinheiro demais, demais Meus manos faz dinheiro com site A porra dessa grana pingando toda semana Aparece até pensão do pai O foda é que meu bonde sempre quer mais Querendo ou não, um dia a casa cai Por isso que eu moro nos prédios Se tenta derruba, meu mano, cê não vai ter paz Desfilando na quebrada Moleque que até ontem não tinha nada Hoje gasta na noite E com joias pra gata E quem tentou com ele, hoje não arruma nada Eu escolho o carro pelo final da placa Rodizinho na semana, eu menos não sem cara Debaixo do banco que descansa a matraca Mas ela só canta com a atitude errada Sem ser mosca, cê vai sentir o baque Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga A fazer escolhas na caída As vezes é preciso se recompor Quando parece não haver saída Minha mente, eu tenho um sonho Viver vendendo alegria Fumando um beck todo dia Morar na mansão na Bahia Trinta grama na mochila Vivendo tudo o que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta Porque minha filha vai ser rica Ultimamente, eu só penso em grana Ou ligo pra tua fofoca Minas de todo lugar na minha cama E eu sei que elas querem minha nota Lucrando demais, sou novo demais Acho que eu não devo parar Garanto futuro, cidade no top É lá que a gente vai ficar Agora o maior senho de todos eles É viver aqui Mas antes a nossa derrota Era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito Aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima Para os top chef Uma planta e um skate E vou pro Icaraí Que a rabada dela é tão grande Passe ele Eu nem percebi Ela jogando a você Tô fumando cash Eu não quero três Se serve, se faça Eu tirei de letro Tô fazendo grana como eu nunca fiz Me sente Skilla na pista Parece um amíssimo Enxerga um pau Na frente do nariz Fazendo grana Hoje eu vivo no luxo E esse teu prenhado Ou tá morfo azul ou tá murcho Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel As vezes a vida Obama te obriga A fazer escolhas na caída As vezes é preciso Se recompôr quando parece Não haver saída Ai, 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 ai E essa mina me deixaram louca, eu vendo tudo embaçado Essas mina são bem louca, me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô, só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat, me sinto no país das maravilhas Fica de quatro e me pede, tá? Todas elas são safadas Aperta mais um bold pra mim ficar mais Já tô charradinho com o olho puxadinho E elas não me deixam embora, também pra que irem embora Pra que eu me sinto bem E elas falam o tempo todo, te enfode bem Só tem cavalo aqui onde eu tô Só tem malvado aqui onde eu tô Tem muito whisky, muita planta onde eu tô E eu sou o tempo todo, te enfode bem A toda hora sobe uma gata que quer Me instiga, me chupa e diz que é minha mulher Eu sou corajoso e elas são boas e covardes Chegou uma ruiva no quarto e vai rolar homenagem Vai rolar putaria E vai rolar homenagem Vai rolar putaria Essa mina me deixaram louca, eu vendo tudo embaçado Essas minas são bem loucas, me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô, só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat, me sinto no país das maravilhas Espirro no pano, Caroline Aonde ela passa tu sente o cheiro Toda arrumada a unha degradê Saio de rolê porque hoje é sexta-feira Aciona as amigas e vê se tá ok Se tá tudo certo vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer e hoje ainda tá cedo Espirro no pano, Caroline Aonde ela passa tu sente o cheiro Toda arrumada a unha degradê Saio de rolê porque hoje é sexta-feira Aciona as amigas e vê se tá ok Se tá tudo certo vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer e hoje ainda tá cedo Vou levar o pack comigo de novo Aperta pra ela, vem, que isso é uma flor Sempre trajado no pai, tá um nojo Ela gosta de tralho e não de doutor Tocar cabelo na régua do Jack é o corte No bolso carrego sempre esse malote Ela me viu fraca agora eu vejo forte Eu faço a grança enquanto é caçote Eu quero dinheiro, dinheiro, pra casa com ela Tudo no rolê Perfume, perfume, Caroline Aonde ela passa tu sente o cheiro Ela é bandida, ela é vermelha Sempre trajada, linda, não rolê Tropo uma bala no clima, manejo Mais tarde, mais tarde, me pede madeira Tocar com ela, vem, que isso é por molê Hoje é sexta-feira e nada pra fazer Vou levar o malote e não está confundindo Deixo ela feliz quando eu tô na Rikê Sexta-feira sabe, toma ele De rolê na pista, bota pra fuder Deixo ela feliz quando eu tô na Rikê Linda e bonita, ela sai sexta-feira Espirrou no pano, Caroline Aonde ela passa tu sente o cheiro Tudo arrumando a unha degradê Saio de rolê, porque eu sei se tá feio Pressiona os amigos, vê se tá ok Se tá tudo certo vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Pega o perfume, pega essa planta e fumo Essa fada me leva pra outro mundo Conta essas notas, pega essa nota Em busca dessa grana Tudo bom do melhor, só que este Dior Importado no pano Saberá se rende Que o chefe em você vai ficar sim Entrei na tua mente Morei aqui, comprei condomínio Eu penso mais à frente Às vezes isso parece ruim Conheço o perfume Sei que é da maga Pega o pano, Caroline Aonde ela passa tu sente o cheiro Tudo arrumado a unha degradê Saio de rolê, porque eu sei se tá feio Aciona os amigos, vê se tá ok Se tá tudo certo vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Traz as garrafas de blue pra nós Manda as barcas de chandão Um brinde pra quem já passou sufoco Hoje conta o troco Avisala que é que tá tudo bom Traz as garrafas de blue pra nós Manda as barcas de chandão Um brinde pra quem já passou sufoco Hoje conta o troco Avisala que é que tá tudo bom Aqui minha glock, gospe fogo Só cachorro louco Mal entrei no game e ganhei Aqui essa vida é pra poucos Em busca do ouro Se eu não sou melhor, me diz quem? Fazendo bilhão, fumando balão Trajado de jaca, borrado no puto Gira o mundão, mas pra eles não me tem Na caneta eles nem barulho Fala que é bom, mas não tem um tom Jogando a rapeta, ela geme o fogo Vicky Mauva dá um bebê no bucana No banco da meca, ela assenta com tudo Fala que é a nossa capô Que tá no garimbo da rim Ele até manda de assunto Quando nós chegamos na batida Eles falam, tô maluco Dando pandora pra prima Gastando carvão demais E desabedinho curtindo o avi Quem pulou do barco tá fudido Na fraguia no rio Onde o Mano Brown jogou uma loja Muita cédula no bolso dos amigos No pescoço os finis não contamos com a sorte Não, fazendo milhão Só de improvisação no meu Spotify Até dormindo eu faço dinheiro Nesse mundo, mano, não sofro nunca mais Tudo mudado, tempo avançado Nunca foi sorte, sempre deu do meu lado Uns aliados, hoje são finados Descanso eterno, que que é meu espaço Fazendo milhão Só de improvisação no meu Spotify Até dormindo eu faço dinheiro Nesse mundo, mano, não sofro nunca mais Eu fumando balão, trajado de jaca Borrado no puto Gira um montão, mas pra eles não me tem Na caneta eles nem barulho Fala que é bom, mas não vi o tom Jogando a rapeta, ela chama o meu fogo Fique malvadão Bebendo bucana no banco da meca Ela assenta com tudo Chamo o teu fogo malvadão Vai, vai, malvadão Ele é malvadão Tchelizinho, na voz Mano, papo reto, semana passada é carnaval, né mano Porra, eu tava no carnaval, passou a mina por mim Acho que o nome dela era... Letícia, taca essa malícia pra cima de mim Já peguei a maldade no sorriso Tô ficando lento por causa do lean Acho que droparam uma bala no meu gym Dia de baile, mano, encontrei ela na vitrine No carnaval, ela passou Ela passou por mim de bique Modelo, mano, ninguém te define Chupa essa mina como se fosse uma fake Do médio e bunda grande Essa garota especial O que ela faz comigo na cama é fenomenal Impressionante o jeito que ela senta no meu pau Ela chamou na DM Eu boto forte, ela geme Nego fazendo esse som Com certeza um dia eu vou parar no Grammy Essa mina tá se emocionando Eu avisei pra não se apaixonar Eu sou o tipo de cara que só dá pica e água e manda vazio Ela chamou na DM Eu boto forte, ela geme Nego fazendo esse som Com certeza um dia eu vou parar no Grammy Aê, na moral, mano Don't touch me Letícia, taque essa malícia pra cima de mim Peguei a maldade no sorriso Tô ficando lento por causa do lean Acho que droparam uma bala no meu gym Dia de baile, mano, encontrei ela na vitrine No carnaval Ela passou, ela passou por mim de bique Modelo humano, ninguém te define Chupa essa mina como se fosse uma fake Tu mede bunda grande Essa garota especial O que ela faz comigo na cama é fenomenal Impressionante o jeito que ela senta no meu pau Vem jogando essa bunda Bunda fora do normal Ela, ela chamou na DM Eu boto forte, ela geme Ela sabe que eu liro, é Desarrei quem não sabe, né Duvido quem não sabe Fala a verdade que fica o jeitinho E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim Um preço no voo Inveje no meu bem Empilhando o ovo Me sinto tão bem Bonito e gostoso Tô rico também Favela lutou Quem de balão que eu não ia chegar Quem balão que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinho acelera Cabelinho acelera na pinta Eu vou gravar um vídeo Fazendo sexo Tipando a nota de 100 Bem melhor que ontem Botei Leroy no pijete Vale mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais Cagando tudo a vista Se eu tô faturando demais O dinheiro só multiplica Lembro do tempo de efeição Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz Por ser preto Tão novo de gripe Com aroma de 2x2vip Debocho da cara dele Só sei que onde nós chega Vagabundo respeitar Entrar no meu caminho Se tu ainda duvidar Oh fan Deixa ele limpo Meu segurança é Jack E uma 38 com o Copa Clark Oh yeah 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 Se tentar pegar minha gangue Vai ouvir pra ralar tudo Oh yeah 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 Pandora Nel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo Falhando sexo Mais uma vez você vai brotar mais tarde baby Se eu te chamei sei que você é presença vi Eu te falei que um dia a gente vai vencer Nasci um rei sempre super as fase de fim Acelerei Acelerei Mente marcha isso passo fim Multipliquei Com alguns que quis diminuir Eu avisei Que não vai ser pelo caminho do crime Que eu vou ter Tanto que eu sempre sonhei e quis Pode é difícil mas nem é impossível então resisto Que o inimigo ele te quer caído pra ele rir Mas Deus é mais eu sei que ele caminha comigo Mesmo com erros sou humilde em me corrigir Então não desacredito Que o menos então na pista Nó leva tudo na ris Só capa de revista Quer vincular com meus cri Sem papo pra patricie Eu to me preocupando Só com a minha conta no banco Eu quero em 100 mil por dia Eu não to nem ligando Preciso otário falando Comentando da minha vida Que diz a hora que nós parte Pode vim qual o lugar DDD ao 21 Se quiser me procurar Nos acesso queimo um Fumaça já foi pro ar Com o zoninho de japonês Lance a juju pra disfarçar Vestindo essa mão clé Pra poder te intimidar Ela me pede o que quer Porque sabe que eu vou dar Vou montar na minha BB10 Hoje eu vou patrocinar Tudo que você quiser De tudo que tu imaginar Então não desacredito Que o menos então na pista Nó leva tudo na ris Só capa de revista Quer vincular com meus cri Sem papo pra patricie Eu to me preocupando Só com a minha conta no banco Eu quero em 100 mil por dia Eu não to nem ligando Preciso otário falando Comentando da minha vida Que lhes vim Se eu não garei E eu vou passar Comentando da minha vida E o que eu quero Que lhes me parei E eu não tentei Ah, que lixo Daquilo jeito É que lhes me parei Transcrição e Legendas Pedro Negri